Música Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, conversou com os jornalistas na recepção do Palácio e voltou a repetir que a sua saída do União Brasil está condicionada a um último diálogo com o chefe do executivo matogrossense, o governador Mauro Mendes e ele espera que se mantenha o acordo de quando quiser sair estará liberado. Ainda não tivemos essa discussão, vamos ter, vamos chegar um momento que nós vamos ter essa discussão, a menos que o governo, que a liderança da União, o presidente chegue e me libere antecipadamente. Do contrário, eu vou aguardar aí essa conversa, essa discussão. Não existe janela, mas existe um pré-acordo dentro da União de que a hora que quiser sair, vai ser liberado. E conversou com os jornalistas também sobre o último convite que recebeu do Partido Republicanos de Mato Grosso. Mas eu fui convidado pelo presidente do Republicano, que é o presidente aqui dentro do Estado, é o Eduardo. Ele me convidou e se eu fui convidado sim. O que o senhor achou do convite? Não, eu achei como um partido influente, um partido importante. E no momento sério nós vamos analisar todas as expectativas. Eu estava dizendo sempre o seguinte, graças a Deus eu recebi vários convites, vários. Recebi do PMDB, do PSB, do PSD, do PDT, do Solidariedade, do Republicano. São várias, do PP também, bem lembrado também, recebi. Então foi vários partidos que me convidaram. Então eu estou assim, graças a Deus, eu estou com as portas abertas, Deus está abrindo portas para mim. Quanto aos vetos ao projeto Cota Zero, o Botelho disse que vai trabalhar e muito. Vai contar com votos de aliados para derrubar o artigo vetado. Eu, particularmente, vou defender duramente a derrubada desse veto. Por quê? Porque nós queremos preservar o meio ambiente, nós queremos preservar os rios, nós queremos aumentar a população de peixes. As matas ciliares são importantíssimas. E é hora do governo apresentar um projeto para recuperar essas matas ciliares. Não é um projeto radical, ele tem 180 dias para apresentar, ele pode fazer um cronograma de recuperação disso. Então esse veto não tem sentido. E eu vou defender... Você vai trabalhar para derrubar esse veto? Esse veto eu vou trabalhar para derrubar. Por derradeiro, o Botelho conversou com os jornalistas sobre o possível aumento de vagas na Assembleia Legislativa. Diz que é uma questão que passa pelo Congresso Nacional, mas ele próprio, Botelho, é contra o aumento de vagas na Assembleia de Mato Grosso. Eu, particularmente, acho que 24 está de bom tamanho, não precisa aumentar o número de deputados. Mas essa é uma discussão que não passa pela Assembleia, ela é uma discussão inerente ao Congresso. Diferente da Câmara Municipal. No caso de municípios, sim. A Câmara pode decidir, eles tendo subsídio populacional para isso, eles podem. No caso do Estado, não cabe a Assembleia, cabe ao Congresso Nacional. Como é que está essa questão? O senhor falou que não tem volta realmente sua candidatura para prefeito, né? Independente de estar na União Brasil, fazer esse consenso. Mas o Júlio Campos foi no meu programa Variedades e ele falou que até novembro tem que decidir. O senhor já tem um período mais extenso. Vai esperar mais ano que vem, deputado? Não, não. Acho que até novembro está bom. Está bom, né? E o senhor realmente, como o senhor falou no programa da Oroldo ontem, como o senhor falou, tem uma grande União. Eu estava assistindo. Realmente está firme na campanha, está trabalhando para isso, até porque o senhor nunca parou, né, deputado? Teve um outro aí, suposto candidato, que falou, não, mas não começou nada agora, agora é muito cedo. Como cedo? O deputado, o político tem que trabalhar o tempo todo, não é verdade? Todo mundo trabalhando aí, todo mundo correndo e nós vamos para frente aí, viu? Exatamente. Então está tudo certo, realmente a candidatura está aí, está tentando costurar as parcerias. Estou trabalhando com o que eu disse e repito, eu tenho Deus andando na minha frente e o povo me ajudando, não esquece, vamos embora.